Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rainbow Dash, novamente no canal do Bully Heritage! E hoje eu estou aqui pela primeira vez no Friday Night Funkin' Esse jogo musical que é muito legal, nós vamos ajudar o menininho a ficar com a namorada dele! Então bora lá! Vamos começar aqui pelo tutorial primeiro pra gente entender o jogo, mas não é que eu precise não, tá bom? Então vamos lá! 3, 2, 1, 1 Esse daqui é o menininho de cabelinho azul e a menininha está ali em cima de uma caixa de som Vamos lá, eu espero que eu não morra aqui no tutorial, mas eu não vou não porque eu sou muito pro, né? Vamos nos concentrar Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Cima, baixo, hein? Cima, baixo Estou ensinando vocês também Cima, baixo Agora esquerda, cima, baixo, direita Fácil Errei Passa para as prãs Baixo Esquerda Opa, direita Ai, calma Ah não, não quero morrer aqui não, hein? Ah não, aqui eu não vou morrer não Ai, eu fico meio tensa, mas... Não se preocupe, Rainbow Dash Ai, ai, ai Não, não, não Se eu errar aqui no tutorial vai ser muita vergonha pra mim, hein? Ai, ai Aê, consegui Agora eu vou na semana 1 E lembrando que eu estou tentando passar no modo normal Bora lá, espero conseguir aqui, hein? Oi Deixa lá e que deixa aí, gente Vai deixando lá e que deixa Ó, o pai da menina, a gente vai enfrentar ele Tentar Eita Ó Vamos lá Espero vencer de você, hein? Bim 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 As musiquinhas são bem legais, gente Eu achei bem legal Ó Olha a cara do pai da menina Ai, que medo Mas eu vou conseguir Olha, olha lá A barreirinha Ai, eu pulei um Meu Deus, eu errei um Ai, calma, Rainbow Dash Calma, concentra Bim 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 Ai, eu vou conseguir Hihihi E a menina ali só balança na cabecinha, né, menina? Bim 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 Hei Peraí Bim Bim Ah Uhul Comentem aí também, pessoal Se vocês vão querer mais vídeos aqui com esse jogo Eu achei ele bem legal, viu? Ai, meu Deus, calma, calma Ai, eu errei ali Calma, Uruble Dash, calma, você vai conseguir Uruble Dash consegue, hein? Imagina o hard, meu Deus do céu Aí, agora a gente vai pra próxima musiquinha do pai Do pai dela, né? Vocês já, né? Ai, 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 já perdi Não, perdi não, eu tô perdendo, né? Por quê? Mima, mima Mima, mima Sou uma ótima cantora, né? Isso Mima, mimima Tinha esquecido da última setinha Quase que eu errei Tô na frente do pai dela, hein? Ai, conta certa, meu Deus, calma Ai, errei uma Ai, menina, até ficou triste Não, não, menina Não precisa ficar triste, viu? Eu vou conseguir, eu vou conseguir Você conquista a sua namorada Ai Parece um carro buzinho Brincadeira Ai, 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 meu Deus Calma Ai, ai Ai, ai, gente Ai, meu Deus, eu tô errando Eu fico rindo, eu fico errando Ah Ah Ai, nossa, eu fico rindo Tanto fecundo Ai, daí eu erro certa tudo Vamos concentrar primeiro Ai, gente, eu tô com medo de morrer nessa Ai, o menina, tadinho, tá ficando triste Ai, ai Meu Deus, eu consegui? Eu consegui! Agora falta uma Ai meu Deus, calma Falta essa daqui Eu espero conseguir, hein, eu acho que essa daqui é mais rápida Meu Deus, vamos lá Calma, o Ribbonet, você vai conseguir, ó Ele é bem rápido mesmo, gente, deixa o vídeo aqui, deixa o vídeo aqui Comente a sorte pro Ribbonet Ai meu Deus, acho que eu vou correr, calma, calma Respira fundo, Ribbonet, respira fundo Ai, ai Muita gente, eu tô comendo de morrer Eu acho que o pai vai ganhar, não, ele não vai ganhar de mim, não Claro que não Olha o tanto de seta, que isso, não, maldade, maldade Não, 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 isso, ó Verde, verde e rosa, azul, vermelha, verde e rosa Bibi, 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 bibi É um carro, né, parece o Papa Legos, bibi Ai, tá bom, parei, parei Ai, nossa, meu Deus, gente, eu vou morrer Eu vou morrer Não, 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 não Ai, gente, olha lá, minha cara tá com um X Meu Deus, não, não, não Ai, não, gente, eu morri Meu Deus, vamos ficar de novo Vamos lá Ai, meu Deus, calma, Rainbow Treat you one goal Vamos lá Ai, Celeste Se você for novo aí, se inscreva no canal, hein Ai, meu Deus, eu tô aqui Ai, Rainbow, calma Rainbow erra, Rainbow erra tudo Rainbow erra Assim, assim Oh, oh, Pedro O que você tá fazendo ali? Quem te deixou entrar? Gente, o Pedro, irmão da Luna, entrou aqui É, Pedro, não pode Nossa, eu morri de novo Calma, calma Eu vou concentrar Agora eu vou conseguir Eu vou conseguir, viu Comenta aí A Rainbow vai conseguir Comenta aí, gente Pra me deixar Pra me desejar sorte Porque se agora essa musiquinha aqui tá difícil, viu Oi Calma Não é, Pedro? Eu vou conseguir, né É, eu consegui Isso mesmo Ai, nossa, gente Isso aqui não fica complicado Calma Calma Eu vou conseguir Não vai deixar nada eu ficar falando que tá complicado Eu pulei as setas Disforça O que? Tá bom, né Não, eu não morri, não Eu não morri, não Calma, ó Deixa eu concentrar aqui Deixa eu concentrar aqui Ai, gente, tá difícil Assim, ó Não, eu não sou noob, viu, gente Eu não sou noob Eu até que sou bem grosso, sabe Porque eu uso as patas Então vocês não podem me chamar de noob, viu Porque eu não tenho mão Eu uso patas Então é mais complicado pra mim, né Gente do céu, eu vou correr Ai, galera Não, galera Não, e agora? Meu Deus Galera, eu sou noob, não, tá? É, porque isso tá meio complicadinho E eu uso patas Então vamos no easy Eu espero conseguir, hein, gente Bora lá no easy Aqui, ó, no easy Só imagina o hard, meu Deus do céu Ai, eu ia ter medo Será que essa menina segue a Lully no Instagram? Ó, se você ainda tem Instagram Já segue a Lully lá, hein É arroba Lully Herald Ah, gente, começou tudo de novo Mas tudo bem Como eu sou bem pro Eu consigo passar bem fácil É, se eu fosse totalmente pro Eu teria conseguido passar outra É, enfim, enfim Eu sou bem pro, tá? Sou bem pro Eu acho que eu pudei errado agora Não, eu não morri não, Pedro Puxa e Pedro Deixa eu pôr o santo aqui Mas o que foi isso, Rainbow Dash? Calma, Rainbow Dash Calma, você vai conseguir Agora vamos pra segunda música Bora lá Ah, essa é fácil, né? A última aqui é meio... Turu Ai, eu pulei uma seta Eu pulei uma seta Eu pulei uma seta As músicas são tão legais Eu não morri não, Pedro Não me desconcentra, por favor Ai, eu tô ficando triste Que vergonha Não, eu não morri E aí, galera Vocês já jogaram esse jogo? Comenta aí se vocês já jogaram esse jogo aqui Se vocês já chegaram na última semana Comenta aí, hein? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu fiquei com a seta Noi, Rainbow Dash Batas, né, galera Batas Aí, consegui, viu? Falta só um pouquinho pra chegar A barreira fica toda verde Ai, Rainbow Dash Você tá errando no Isse Que vergonha Aê Agora é a última música Vamos lá, galera Seja muita sorte aí, ó A menininha começou a balançar mais a cabeça, né? Porque a música é mais agitada Fatos aleatórios Vamos lá Vamos lá A Rainbow é muito pro Vamos lá Vamos lá Eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir Olha lá Barriga, Lolitos Ai, ai, ai Olha o olho do pai E olha o tanto de seta Meu Deus do céu Calma Agora é um monte de seta Calma, calma Eu tô errando tudo Ai, que beleza Mas calma Você ainda tá na frente, Rainbow Você vai ganhar do pai da menina Eita, 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 gente Eu tava apertando a ação errada Eu consegui Aê, galera Eu consegui Lolitos Eu amei esse jogo Eu achei super legal E agora eu quero saber de vocês Se vocês querem Que eu volte aqui Para jogar as outras semanas Não se esqueçam de comentar, hein E um beijo pra todos vocês Tchau, tchau Até a próxima Tchau, pessoal Tchau Tchau